A menina ainda não conhece a poesia, nunca se deixou em seus versos, nunca experimentou suas carícias, nunca se mediu pelo seu metro, nunca secou em suas rimas. A menina não chorou, nem riu, não meditou, não se arrebatou, nem sabe se sabe o que viu, ou se só viu o que se mostrou, e nem se desconfia dos esconderijos, das máscaras, dos artifícios, dos códigos e disfarces, dos enredos e imagens. A menina não sabe o que é espelho, e que reflete o que é dentro, pressentimento, ideia ou pensamento, advertência, susto ou sentimento, sentidos que jazem sobre a pele, das palavras e da gente, no pasmo que precede sentir o que se sente. A menina ainda não sucumbiu ao fascínio da poesia, não nadou em seu rio, não conhece a água fria, sua correnteza imperativa ou as margens espectadoras do leito sobre a perspectiva das chancis camaleoas. A menina não traduziu a ambivalência do absoluto nas coisas relativas, não roeu das palavras a polissemia, nem a lucidez, extraiu da demência. Ou a solidão dirimiu na letra alheia, ou a dor curou com o conselho do poeta, não leu o elogio para não se sentir feia, nem viu o escudo para tudo o que afeta. A menina não se entregou ao delírio de ver coisas que ali não havia, sob efeito de alucinante colírio que o jogo das palavras evidencia, nem suspeitou que é todo truque, artifício, estratagema ou embuste. A menina ainda não conhece a poesia e o poeta garante que ela nem precisa. A menina ainda não conhece a poesia e o poeta garante que ela nem precisa.